Momento Positivo Altice Toda a gente já teve um grande momento de sucesso na sua vida e nessa altura em que atingiram o sucesso, o comportamento, a atitude, o sorriso na cara, há uma série de características que estavam presentes nesse mundo. Aquilo que nós fazemos é ir repuscar todas essas características, é ir buscar esses momentos de sucesso. Como é que nos estávamos a sentir, como é que era a nossa atitude, como é que nós estávamos. E depois replicar isso para a vida. Ou seja, apresentar essa que é a melhor versão de mim próprio, todos os dias da nossa vida. Saber exatamente quais são os clínicos que nós temos que ligar para isso ficar fácil e ficar de certa forma automático. Mas de facto o Éder marcou a vida de todos nós com um acontecimento gigante, brutal, que ele marcou aqui um bocadinho. Isso aqui é um marco na vida de todos os portugueses, na minha, na vossa e na dele também. No final, cór-se em tudo bem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.